salve rapaziada galera é mas vocês viram aí um vídeo que eu coloquei o título foi sobre um retrovisor eu ia até falar da fumaceira da moto mas eu já imaginei que alguém iria criticar alguém achar que eu tava rebaixando a moto do cara mas resumindo as duas pessoas ainda falaram sobre isso aí dá eu imaginei umas duas três pessoas né falou eu imaginei então seria uma boa dá uma força esse moleque aí ver quem é para consertar moto cara vai quer fumaça demais muita fumaça mesmo a moto aparecendo que a lenha ao que acontece eu coloquei no instagram a gente achou o moleque e eu tô indo lá na casa dele agora para ver a motinha dele para a gente ver se ajeita ela se conserta a motinha dela dele né ver não vamos ajeitar eu meu parceiro ronier aí que tá dando essa força aí ronier o brother ronier acho que a rua é esse que ele falou me pertinho da moto também não é longe e é só achar a casa do brother mostrar moto para vocês é o que passou o contato foi outro parceiro que também se chama daniel disse que o cara merecedor batalhador guerreiro moleque bom vou parar não canta aqui ver se eu se eu acho o moleque e aí eu achei e bora pertinho mora ali pô e aí beleza cadê tudo e aí ó ela mesmo é irmão é ela mesmo gosto ligeiro demais né tá show o bicho que conhece daniel tá ligado daniel é daniel e aí vamos dar o talento tá ligado que conhece ronier não né sim conhece assim foi ronier que disse que tá aqui que a gente vai ter que a gente ver e aí a bichinha tá sofrida e aí e aí pelo menos o pneu não tava aí né pelo menos pneuzinha novo é importante isso é isso cara principal freio é o freio tem e aí 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 tem filho pequeno tem filho pequena Daniel tinha dito da do print que eu tirei lá eu só me lembro da placa né daí dessa parada aí do para-lama a de que vai aparecer outros bichos aí com os motos querendo dizer que é ele aí eu digo vou esperar que eu conheço eu tô ligado na moto aí quando o Daniel falou aí eu vou ver se é o bicho mesmo aí eu pertei lá no vídeo aí tudo isso é o mesmo mandou uma foto que eu conheci na hora e valeu Matheus a combinou com o ronier para segunda-feira por causa dessa tá parada agora com a pandemia lockdown aí o governador né a gente combinou com o ronier tá ligado para segunda-feira a gente leva ela lá pô aí dá uma geral no que precisar lá o cara troca o farolzinho também tá ligado botão deixa a bichinha bem mais assim eu achei nós valeu mesmo e seguiu o canal das de uma coisa antiga né desde o tempo da Honda então da época da Honda lá na oficina chegava lá e tal eu sempre gostei de moto grande aí tipo no canal olha eu tenho um cara de São Paulo também que é ele Mike Mike é o Mike aí eu acompanho o louco doido e a galera assim a daqui também assim não tem muito conhecimento de muitas pessoas que gravam tô ligado tô ligado é porque também te morando aqui eu posso sair direto né velho tô ligado já é meu filho e o sonzão não tem como passar o ronco né meu irmão e massa geral de um rolerzinho na moto para sentir a bichinha já é meu filho fica com Deus e até mais é isso aí rapaziada vamos ajeitar a moto do colega eu ando e eu ando e aí e aí e aí